E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da JetLounge e hoje eu vou gravar uma novidade que muita gente perguntou, né? Sobre a ferramenta de tirar sujeira, ela tem agora uma função 2 em 1 e eu tô aqui na Marina, no escritório, vou descer lá hoje é até onde a Marina tá fechada, mas eu vou junto com vocês então roda a vinheta aí, editora! Hoje é um dia que a Marina tá fechada, galera, então vim aqui pra fazer algumas coisas que eu preciso e vou aproveitar, a gente vai lançar essa ferramenta no site e a gente tinha um outro e agora ela tá melhorada, então vou mostrar pra vocês como que funciona isso aqui Fala, seu Antônio, dá tchau aí pra galera do YouTube Olha o boné dele, mostra seu boné pra galera aí Esse aí é raridade, esse boné não tem mais, ó Esse aí eu falei pra ele guardar porque foi edições limitadas Quem sabe fazemos outro, né? Deixa eu abrir aqui, galera, peraí Cadê a chave? A gente vai colocar essa ferramenta lá no site da Sailor Market Eu tô fazendo um episódio absolutamente instantâneo Espontâneo Eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo aqui E eu não sei se eu tô com o cabelo arrumado pra isso Nem coloquei meu bonézinho hoje Mas vamos lá Pessoal, hoje eu não tô vestido de nenhum produto da Sailor Market Que a gente vende na nossa loja online Mas tem boné, camiseta, tudo lá Coloca aí, editor, pra galera ver E ó, vamos lá Começar o episódio aqui É o seguinte Antigamente Deixa eu ver se eu acho Meu vestido tá onde? Tá aqui Essa daqui é antiga, ó, pessoal Então o que a gente fazia? Vou explicar a diferença aqui pra vocês Essa ferramenta aqui A gente se inspirou Em um site gringo Eu não lembro o que era Que era um vídeo que eu recebi E aí eu resolvi fazer algumas adaptações Que eu achei que foi melhoria E essa ferramenta Ela é muito boa Tá? Muito, muito Isso daqui, na verdade Era pra colocar ali atrás E puxar de cima pra baixo Só que a gente mudou pra isso agora Por quê? Porque tinha que ter essa ferramenta e uma outra E eu vou explicar por quê E vocês perceberam que a gente mudou isso aqui também, né? Pra alcançar a sujeira lá no hélice Agora é o seguinte Vamos lá Eu vou mostrar a função dessa daqui Essa ponta É pra você alcançar O hélice Desta forma Você vai até a ponta do hélice E consegue Pegar a sujeira que tá presa no hélice E tirar Tá vendo que ela tem a pontinha? E esta outra Teoricamente Serviria para quê? Você pegar uma sujeira que tá aqui E puxar pra baixo Só que o que acontece Essa daqui Não tinha muita utilização E aí tinha que levar uma outra Pra retirar Por trás Por quê? Como eu falo no Advança Estrenga, né? Se você não conhece ainda Coloca aí o site Editor Pra galera ver Então assim Ela pode ficar presa Tanto aqui Quanto Aqui Mano, tá escuro Cadê meu celular? Deixa eu falar pra Fê pegar meu celular Pra ver se eu consigo iluminar Pra vocês verem Deixa eu correr lá E aí a ferramenta A gente achou melhor agora Porque como tinha que levar duas Acabou que Era mais complicado Ninguém quer levar A gente levava duas Além de faca de resgate Que eu levo muito Então A gente resolveu fazer Essa dois em um Deixa eu pegar meu celular aqui Pronto E aí vocês vão conseguir ver Olha a foto que tá de Aqui tá uns lembritos Pra eu comprar Requeijão Pão Olha aqui Da hora essa foto, né galera? Isso aí foi Nas corredeiras lá do rio Araguaia Não fui pra Mato Grosso Parecendo mais vlog Vlog do que episódio, né? Ah, olha só galera Que gosto de planta Isso aqui É a Arruda Olha o que ela cresceu Mas tem que cuidar Mais um pouco dela Coitada E essa daqui Ela foi pra lá E tá daquele tamanho ali E as espadinhas de São Jorge Também Faz algum tempo Que a gente tem isso aí Vou botar o flash Do meu telefone aqui Pra vocês verem Então, ó Vamos lá A gente tem agora As duas ferramentas Que vocês já entenderam A explicação Essa daqui agora Ela tá Mais comprida Por quê? A gente vai colocar ele aqui Pra vocês entenderem Deixa eu ver se tem um jet aqui Dá uma olhada Ela vai até lá embaixo E... Ó E essa ponta Tira o que pode estar preso Bom Função número um Pá Tira aqui, ó Beleza Função número dois Agora que eu vou mostrar pra vocês Que antigamente era daquele jeito Agora, pessoal Olha só Os dois são os que tem Mais aletas, né? E aí Oh, meu Deus Voltando, galera Vou tentar trabalhar os dois aqui Pra vocês verem Tá? E olha lá, ó O que acontece aqui, ó Presta atenção Vocês estão vendo? Ele entra E a gente consegue Sacar La sucheira Saco plástico Que acontece direto E eu vou falar um negócio pra vocês Deu sorte, hein, galera Porque a gente faz verificação Na quinta-feira disso E olha só Acontece muito Direto, meu gente Vem com isso Ah, que pena Vamos ver se dá pra pegar câmera e tudo Bom, seguinte Como estamos com dificuldade O que nós vamos fazer? O processo normal Vamos subir o IBR Né? Pra vocês poderem ver E entender melhor Então, vamos lá Pegar a escadinha aqui Bom Bom, lembrando que nós não estamos no funcionamento Então Daria pra tirar A empilhadeira Né? E facilmente Resolver isso Porém Ela tá ali Guardadinha Então o que eu faço aqui? Aperto o botão E Seguro Aperto o molde E Botão pra cima Só que eu tô Galera Com uma mão só Então Você vai apertando ele Então Vindo um barulhinho Subiu Soltei o IBR E aí Nós vamos descer Olha lá Que beleza Agora Acho que dá pra vocês verem melhor Vou pegar ele E aqui Ó Olha lá Vira o que ele entra Editor Se demorar muito Você dá aquele Aquela aceleradinha Pra galera Né? Mano Nunca fiz isso Tirar desse jeito Olhar aqui Eu tô girando a ferramenta Dessa forma O gancho tá fixando E aí O que eu faço? Tá vendo? Eu girei ela A ponta pegou E tirou Aqui ó Mais uma sujeirinha E aí Pessoal Olha lá Uma Duas Tava ali E tava depois do hélice Tá vendo? Agora nós temos as pás limpas E pronto Pra andar Muito bom, né? É isso aí Pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse é um episódio Só pra explicar O porquê da atualização Da ferramenta, né? Que na verdade Vocês entenderam Por que Agora ela tá Dessa forma Então Muito melhorada Não precisa levar Mais duas ferramentas Leva uma só Porque aqui você Extrai por trás E aqui Lá pela turbina Valeu pessoal Um beijo no coração De vocês E Até a próxima Valeu Tchau